Olha, me traz as imagens aí, imagens que foram cedidas pela primeira delegacia seccional no centro. Uma ação que aconteceu ontem para capturar indivíduos que estavam tirando o sossego na região central de Teresina. Eles aí sendo encaminhados à sede da delegacia. Olha, essa aí é impressionante. Isso aí é impressionante. Olha, em plena luz do dia, o indivíduo atacando ali uma casa aparentemente desocupada. Aí o que acontece? Você fala, eu vou colocar grade na minha casa porque fica protegida. Mas aí o imóvel passa por algum episódio ali, algum momento, ele fica desocupado por algum tempo. Aí eles entram em plena luz do dia e eles vão ali cavando a parede, usando diversos tipos de instrumentos improvisados, até conseguir arrancar a grade e entrar, né, para furtar tudo que tiver, fiação, porta, janela, vender a própria grade aí de proteção. Olha lá, ele está removendo ali a grade, ele está quebrando a parede para remover a grade que está fixada na parede de alvenaria. É brincadeira um negócio desse, né, e a polícia, combatendo esse perfil de criminoso, que é o que mais atua no centro da capital, dá essa resposta fazendo essa prisão ou essas prisões. Vamos acompanhar. Queoli Araújo dos Santos, Erisvaldo Castro Rodrigues, Bruno Eduardo Moraes Sousa, Zeferino Castelo Branco, são bastante conhecidos da polícia por vários furtos e roubos no centro da cidade. Esses quatro homens, eles estavam atuando aqui no centro já há dois, três meses, praticando quase que diariamente crimes. Então nós investigamos, conseguimos identificá-los e no dia de ontem nós cumprimos aí os mandados de prisão. Segundo o delegado Sérgio Alencar, a audácia deles é tanta que agem às vezes em plena luz do dia, como nessa cena, onde Queoli Moraes, conhecido como vigia, tenta arrombar uma porta. Um deles estava com um simulacro de arma de fogo e agindo aqui no centro, né? É uma arma falsa, mas que a pessoa, a vítima não sabe, né? Então eles não praticam só arrombamentos noturnos, eles praticam também o roubo, né? Que é a subtração de bens da vítima mediante violência ou grave ameaça. São todos criminosos com uma extensa ficha criminal, né? Todos já foram presos em presídios e tem, respondem a processos criminais e estão voltando, no dia de ontem voltaram aí ao sistema. As ações do quarteto são realizadas individualmente ou em conjunto. A polícia acredita que com as prisões deles, a tendência é que a região do centro fique mais tranquila. Tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil tem intensificado esse trabalho, visando a diminuição desses índices de violência. Todo final de semana nós colocamos equipes na rua, visando exatamente isso, identificar esses criminosos e cumprir ali mandados de prisão e sempre que possível prender aqueles que estão fora da lei. Até vaso sanitário esse pessoal leva da residência. É brincadeira?